Opa! Eu tô aqui no meu arco da sorte pra avisar pra vocês que o quarto prêmio da última quinta-feira saiu pro seu Luiz Batista de Oliveira. Presta atenção que ele levou um super checão e tá cheio de dica da sorte pra passar pra você. Ó ele aqui comigo, vou dar um abraço nele porque eu acho que sorte pega. Obrigado, viu? E se sorte pega eu vou dar um abraço nele. Agora eu tenho que fazer algumas perguntas pra você porque você levou o maior prêmio, tá super feliz, eu tenho certeza disso. Feliz eu tô demais, viu? Muito feliz mesmo. Já tem destino esse dinheiro? Já. Dá um spoiler aí do que você vai gastar, só uma coisinha. Pagar as dívidas, o resto que só vai deixar guardar de lá, né? Ô Batista, mostra pra eles aí aonde foi que o nosso Luiz aqui comprou o título de capitalização que levou o quarto prêmio. Cheeeeeeeegamos Capão Redondo! Foi aqui ó, da Banca das Artes que saiu o quarto prêmio da última quinta-feira. E agora vem conhecer o revendedor da sorte que vendeu esse título, Carlos Alberto Azevedo Ramos. Seu Luiz é um cliente que já virou amigo, que afinal há muito tempo ele compra aqui com o senhor, é ou não é? Com certeza, só que ele comprou um, apenas um, né? E ganhou, já no dia seguinte ele ganhou. E agora você vai ver só o que vai bombar isso aqui de vender São Paulo da Sorte. Seu Carlos Alberto, qual o endereço da Banca das Artes? Ponto final do ônibus Jardim das Rosas. Agora o seu Carlos Alberto vai receber das mãos de Kézia Mendes o nosso vale-presente no valor de 500 reais. É! Revendedor da sorte que vende título que dá prêmio principal, ó. Leva 500. Parabéns! Olha o checão aqui já na mão do seu Luiz! Coisa boa! Fala pra eles lá, qual é a sensação de estar segurando o checão deles? A sensação é muita emoção e muita alegria, viu? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Nosso programa é quinta-feira, ao meio de e-mail, você estava acompanhando ou te ligaram? Eu tinha acabado de acordar, estava no sofá, tomando café e me ligaram. Eu nem acreditei na hora. Veja bem, viu? Ele não estava acompanhando o programa. Isso é importante. Por que ele foi informado? Porque ele deixou o telefone certinho, ligadinho. O que aconteceu? Ele não acompanhou, mas a gente ligou pra ele e deu as boas novas. E que notícia boa! São Paulo da Sorte! Gusta pouco sonhar!